O vestido teu, quando a noitinha não te apareceu Venha-nos à praia, como estou eu Nas perninhas, todas à mostra E os marminhos quase de fora Como é que eu hei-de? Como é que eu hei-de? Como é que eu hei-de-me ir embora? Com as perninhas, todas à mostra E os marminhos quase de fora 15 anos sem saber por onde andavas, meu amor 15 anos que eu andei pra te encontrar 15 anos eu a dar todo o amor que era pra mim E a mais de emcai eu nunca o quis entregar E de ano sem ver, mas consegui que tu fosse E ao ver-te até chorei de alegria Por ter sido verdadeira Amor, amor Quando é que voltas outra vez? Amor, amor Quando é que voltas outra vez? Amor, amor Quando é que voltas outra vez? O serão O serão O tempo de molhado Saímos dali Eu em troco no Tu em biquíni Não tinha dinheiro O carro também não Viemos até vizemos o serão E é uma coisa Muito aflita E gritava I'll make you lazy I'll make you lazy I'll make you lazy I'll make you lazy How do you get rid of the letters? Want me to stop it? A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, olha aí, eipá! Olha o cara! Faz uma pega! Espera o cara! Eu ponho respeito! Olha o João, ele tem que pegar para um... Só duas pegas! Eu não pedi para vir, meu amor! Não, então, Zé, grita aí que eles pegarem para um! Eles, não é tu! Eu! Eles, eles! Eles dizem que isto era para pegar! Sexta-feira! Ei, eipá! Mas tem mais a magna xí! Não me diga! É que eles entram as duas guardas, as outras igrejas, que os seus também não há mal. Queré! Um terreno destas, assim, aqui, com esses rapazes de uma praça... Pois é! Ao caso de arrancar, dão uma praça, eu vou passar para dentro! Muito gostoso! Põe aí! Para os chefes! Umas três vezes! Ei, Johnny! Eu quero você! Eu quero a sua hand, boy! O que é que ele vai? A espelha pode pegar! É! Esse aqui! Isto aqui dá a impressão que é uma guia assim... Não, não tem que ver daí, não. Não tem que ver daí! É! Tá! Não tem que ver daí! O que é que é? É uma coisa que eu tenho. E ela vai sempre. É uma calça. É uma calça. É uma calça. É uma calça. Só para estes cá. Mas te firmaste ali um bocadinho, ali a dar um... Ah, não. Passa cá. Ah, homens, estes eu os firmim-me só como gostavam. Não dá para cá. Olha logo a vossa espirma. Ah, não dá para cá. Ei, não dá para cá. Ei, não dá para cá. Por favor. Olha, a gente é melhor. Olha. Olha, a gente tem que ver a mão de cima. O que é que está vendo? A gente tem que ver a mão de cima. . 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 E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? E aí 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 Não vai acabar a vida... Há boates, há nightclubs, você não conhece isto? Quem leva você lá aos lugares, vai ser até para os outros lá. Há oito horas este ano. O Ilfonso também morreu seus copos. Não havia polícia de nenhum burro neste tanque. Era só um... Senhora! Senhora Sargento, é? Sabe o quê? É que eles deixavam cair aquela pinguinha na tigela. Não, muito obrigado. Apesar é que a minha filha se preocupa com a senhora. Obrigada. Está bem, está a ser. É porque eu saí de uma família muito pobrezinha. Andava para dar certo. A senhora estava magre. Já. Você, quando nasceu, não nasceu mais pobre que eu. Já. Certeza-me. Não, eu estou tentando... Não, eu estou tentando... Não, eu estou tentando... A senhora... E. Não está longe. o senhor não é? Não, não. ... ... ... É que vai não me interessar a senhora, já não há aqui desde que eu vou ter sido aí, que está tudo com medo. Boa noite! Vá! Vá! Vá, vá, vá! Não tem mamas para não. Não, não consegue. Não, não, não. Vá! 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 Vá, vá! Vá! Cuidado, cuídeos. Cuidado. Vai espumar. Vai espumar. Vá,ктudo. Legenda Adriana Zanotto Ah, olha, 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 olha. Você vai com um pequeno braço, pessoal? Oh, sim. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Isso vai ser, filho. Pode ser, filho? Não tchau, não. Ninguém pode ver aquela foto. Não, é despregoção. Né, despregoção. Ai, tu tens de pôr? Sacana. Vamos lá. O que é isso? . 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 Vamos ver essa última, ok? Oh, 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 oh! Olha, depois você já conseguiu o cabal, já deu uns passinhos de frente. Sacanhas americanas também. Mas vai amarrado, querido. Ferro, querido. É isso aí. Ei, ei, ei! É isso aí, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que tu vai tomar nas ruas. Eu sei que tu vai tomar nas ruas. É isso aí. Eu sei que tu vai tomar nas ruas. É isso aí. Vá para ir, vá para ir, vá para ir. Vá para ir, vá para ir, vá para ir. 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 Vá para ir, vá para ir, vá para ir. Vá para ir, vá para ir, vá para ir. Vá para ir, vá para ir. Vá para ir, vá para ir, vá para ir. Vá para ir, vá para ir. Vá para ir. Vá para ir. Vá para ir. Ai, a força demais, a força demais. Tanto ser agarrado, a força puta. Ah, que problema! Já esqueceu como é que faziam. Olha lá a vida. Ah, olha a vida. Ah, bicho! Olha lá e se faz a vida, cara. Agora tá, agora tá. Tá bom? Todos, tá bom? Loco de foites, ué? O Levito foi tese. Ele apanhou um bocadinho no peito. Amanhã, amanhã que ele vai ver o parto a escutar. O Levito, ele é tese. Ele é tese, mas se é a Levito. O Levito é tese. O Turo agora tá cansado, hein? O Turo tá cansado agora. Tá cansado. Tá cansado, tá cansado. Norte southp Cheryl... Todos, gente. 28' cês de 1991. Todas, então, estão organizadas pelas Cidades Irmães. Inoralizados! Que não dá-lo, Zéptico! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Achei, 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 eu vou passar o homem com o tempo, se eu. Tá vai. Ei, John. Ei, ei. Ei, John. Ei, John. Tchau, senori. Ei, John, oi. Ei, John. Ei, gente. Obrigado. 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 Também gostaria de anunciar que o Sr. José Boutin Curdo vai meter uma nota de 100 dólares na cabeça do toiro, pois quem puder aturar lá dentro, se puderem aturar, pois a nota é sua, ficará com 100 dólares na algeveira. Mais uma vez, José Boutin Curdo vai meter 100 dólares na cabeça de um toiro, se alguém puder aturar, a nota de 100 dólares estará sua. E, senhoras e senhores, antes do toiro, temos grandes surpresas para vocês, como vocês sabem, e a primeira marca estreita no Cielo. Toma tempo, pessoal, amigo. O que é o meu nome? O que é o meu nome? O que é o meu nome? Esse é o meu nome. O meu nome é o meu nome. Feito próprio para mim e quem fez foi ali o fabista que vai hoje cantar, chamado Alberto Aponte. Eu queria pedir uma só alcovas para ele. Obrigado. E com o mojote dos tores eu vim lá somente vestir como um toureiro. E com o mojote dos tores eu vim lá somente vestir como um toureiro. Oh, bem! Vá outro aqui, por favor. Pois, minha querida mãe, Sou Felipe, sim, senhor. Pois, minha querida mãe, Sou Felipe, sim, senhor. E quando ouve não me chamam Não fico nada contente. Sobrenome é Hilário. Já o sabem toda a gente. Sobrenome é Hilário. Já o sabem toda a gente. Em Alfama eu nasci. Lugar que de encantou-lhe. De pequeno sempre tive Este jeito de cantar De pequeno sempre tive Este jeito de cantar Desculpe, hoje é dia De me apresentar Sou pequeno e com fé O fado de cantar Sou pequeno e com fé O fado de cantar As guitarras Ele diz que está no máximo. Então, não posso fazer nada. É que os guitarristas dizem que está bom, por isso a gente vamos deixar assim. Ok, às vezes eu cantei o meu nome e agora eu vou cantar um fado mais... Eu sei que hoje é um metão de ir muito bonito até, tá bom? É para ir para a praia. Agora o seguinte fado que eu vou cantar, vai ser um fado mais triste. Vai ser um fado mais triste, depois vamos para uma desgarrada, vocês gostam de desgarradas? Mas aqui essas desgarradas são um bocadinho picantes, é? Eu mando o outro para o trabalho, mando o outro para o trabalho, eles mandam para mim e isto é assim. É um para o outro, sabe? Mas depois logo dizem que é que vai ganhar, se sou eu ou é ela ou é eu, sabes? Eu canto com uma senhora e com o senhor, sabia? Até antes, eu agora, antes de cantar a desgarrada, vou cantar um fado que eu costumo sempre de cantar, que é um fado dos que eu gosto mais. Eu vou cantar um fado que se chama a Igreja de Santo Estrema. Obrigado. Vitória, sim! Para vocês eu queria dizer muito obrigado por estarem a fazer, estarem tão caladinhos aqui fora, até me admiro, mas está bom. Na Igreja de Santo Estivão, junto ao Cruzeiro do Adro, houve tempos quitados. Na Igreja de Santo Estivão, junto ao Cruzeiro do Adro, houve tempos quitados. процentos quitados. Mágoa, pincéis que descrevem aquele som-verbeo quadro dessas noites bem passadas. Mágoa, pincéis que descrevem Aquele sol vir-me quatro Dessas noites vim para saudades Mal que batiam trindades Reunia a felistagem No ardo de Santa Igreja Mal que batia trindades Reunia a felistagem No ardo de Santa Igreja Fadistas, quantas são bandas De velha camardagem Que já não há quem a veja Fadistas, quantas são bandas Quantas são bandas De velha camardagem Que já não há quem a veja Santo Estevão, um padroeiro Nesse recanto da fama Faz milagre sagrado Santo Estevão, um padroeiro Nesse recanto da fama Faz milagre sagrado Que voltem ao teu cruzeiro É desfadistas de fama Que sabem Cantar o fogo Que sabem cantar o fogo Que voltem ao teu cruzeiro É desfadistas de fama Que sabem cantar o fogo É desfadistas de fama É desfadistas de fama É desfadistas de fama Mal criada Quando cantas de proviso Costumas ser mal criada Quando cantas de proviso Não venhas de faca e foice Bola-te com mais brandura Quando atirar-se outro coço Não te caia É ferradura Quando atirar-se outro coço Não te caia É ferradura É ferradura A mão vem cheia de cair É ferradura É ferradura É ferradura É ferradura É ferradura É ferradura Porque quero que tu saibas Que eu não sou o teu irmão Porque quero que tu saibas Que eu não sou o teu irmão Sei que não és meu irmão E quem escorrega O cavalo do meu pai é o cavalo de fama, o cavalo do meu pai é o cavalo de fama. O cavalo do meu pai é o cavalo de fama, o cavalo do meu pai é o cavalo de fama. Já vi a mula, vejo a mãe, 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 vejo a mãe. Ai que desgraça, quem se mete como cumprimentar, cumprimentar? Está tudo perdido, está tudo estragado, não é Filipe? Lá em cima daquela serra, eu tenho um sino sem vedal. Lá em cima daquela serra, eu tenho um sino sem vedal. Ai, já me doi a garganta de ensinar este cavalo. Já me doi a garganta de ensinar este cavalo. Tenho uma casa na serra, trancada com sete trancas. Tenho uma casa na serra, trancada com sete trancas. Tem lá dentro uma burra, que surra como tu cantas. Tem lá dentro uma burra, que surra como tu cantas. Eu estive aqui a brincar, que em brincadeiras sou forte. Felipo, sabes cantar, que Deus te deu muita sorte. Aqui acaba a poema, que não afeta a ninguém. Boa tarde, multidão, passem todos muito bem. Vou atuar a multidão, passem todos muito bem. Vocês gostam de desgarrada ou o quê? Boa tarde! Então, onde está aqui? É a nova, não? É a nova, não? É a nova. É desgarrada prevista Não é para toda a gente É desgarrada prevista, não é para toda a gente Onde é que está o fadista, capaz de me fazer frente? Onde é que está o fadista, capaz de me fazer frente? Já não venhas todo por azar, que nem vales-me crua Já não venhas todo por azar, que nem vales-me crua Olha, com o Filipe Alexandre, te faz abaixar a proa Olha, com o Filipe Alexandre, te faz abaixar a proa Ó Filipe, tu canta, para não perder-se a fama Ó Filipe, tu canta, para não perder-se a fama Hoje está aqui, ao teu lado, quem te vai pôr de cama Hoje está aqui, ao teu lado, quem te vai pôr de cama Tu vais-me pôr de cama, tu na cama vais ficar Tu vais-me pôr de cama, tu na cama vais ficar Já te vejo, ó secana, que nem fala pode estar Já te vejo, ó secana, que nem fala pode estar Há muita gente que diz Quem quiser, pensa, pensa Há muita gente que diz Quem quiser, pensa, pensa Se vê uma guerra, se é O Alexandre é que vence Se vê uma guerra, não é desgarrada O Alexandre é que vê A que dá-lhe queima-code Vão chamar a polícia A que dá-lhe queima-code Vão chamar a polícia Este sacana nunca a casou Ou então nasceu-me sem picha Este sacana nunca a casou Ou então nasceu-me sem picha Eu estive aqui a brincar Em brincadeira sou forte Eu estive aqui a brincar Em brincadeira sou forte Oh Alexandre, sabes cantar Que Deus te dê muita sorte Filipe, sabes cantar Que Deus te dê muita sorte Alberto, a partir de agora Para que semos inimigos Alberto, a partir de agora Para que semos inimigos Seremos boa vida afora Colegas e bons amigos Seremos boa vida afora Colegas e bons amigos Muito obrigado às minhas estrelas Eu antes de me ir embora Eu queria pedir uma só palmas para os guitarristas Estas minhas estrelas eu tenho as minhas cassetes à venda Tenho três, tenho todas diferentes Eu vou estar aqui a vender ao pé do palco Mas se quem não quiser vir ao pé do palco Eu posso vender Vocês estejam lá na barra Onde querem dar Que podem estar ao pé da cerveja Que eu vou lá Quem quiser comprar como Mas quem quiser vir aqui comprar Tanto me faz A mim é a mesma coisa Mas eu antes de me vender as cassetes Eu queria que os outros dois fadistas cantassem Depois eu vou vender E agora vai vir a nossa fadista Que é a feminina desta tarde Está toda vestida à tua orelha também Ela chama-se Rosa Maria Uma só palmas para Rosa Maria A posseira, todos Vamos raparigas, cantando cantigas Eu penso em… Eu penso em… A porta é desigualdade de sabedoria, não é? Ah, isso é a porta de ovo. A porta é desigualdade de sabedoria, um pouco mais do que por isso que você está fazendo, que a gente está fazendo! A gente entra em casa, não há uma boca! Não, a gente está aqui! A gente está com uma pedra, a gente está aqui! O melhor assim está aqui, olha o melhor assim. Goal! Eu não sei o que o pessoal... Mas... A gente tem que pegar. Mas vocês... A gente tem que pegar! A gente tem que pegar. A gente tem que pegar. A gente tem que pegar, que pegar! Vamos, vamos! Vamos, vamos lá. Vamos lá! Não vou, não vou. 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 Não vou, 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 não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou. Não vou, 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 não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou, 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 não vou. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, deixe-lhe signar, deixe-lhe signar. Lá ali, por favor, guarda-lhe. Olha aí. Ele disse que tu vestaria aquela merda, né? Não. Lá ali, por favor, guarda-lhe. O que você fez? O que você fez? Ei! Ei! E você não coisa me diferenteали... ...os filhos temos, mim não há dinheiro... O que é isso? 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 Obrigado. 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 Estouradas em Tantan. Sr. Toureiro, Sr. Albino, muito prazer em ver. Gostaria de saber qual foi a razão que você não conseguiu pegar a nota de 100 dólares. Não é fácil tirar uma fita da situação que está presa na cabeça toda. Está com um plástico, amarrado com um barbante, é muito forte. Não se consegue tirar aquela fita assim simples na cabeça toda, é muito difícil. Ah, João, está com a minha espera. Talvez a próxima nós conseguiremos. Muito obrigado. Obrigado. Tem que mandar a copa, meu. Estou aqui no Tantan. Estou aqui no Tantan. Vem lá. Dois grandes toureiros. Portugal, Portugal. Os Açores, ele e a terceira. Por uma mulher, temos aqui um jovem bem conhecido. Seguindo, temos aqui um brasileiro que participa muitas vezes em touros e que considera a tourada em Portugal, e considera em alguma parte, talvez, uma tourada como coisa cristal. Um segundo toureiro, André, eu mando Dionísio, que foi um grande toureiro. Um toureiro, quer dizer, um grande capinha à mal da Ilha Terceira. Eu gostava de perguntar aqui, temos aqui o meu ajudante a fazer umas certas perguntas aqui aos nossos capinhas, mais bem assim, qual é a diferença? Qual é a diferença? Pode aí continuar o Fábio Lama. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Albino e ao André. Qual é a diferença de uma tourada aqui nos Estados Unidos, em Tantan, e uma tourada nos Açores, na Terceira, por exemplo? Pois não é difícil de responder à vossa pergunta. Eu acho que touriar na Ilha Terceira tem que saber touriar lá, porque no momento também é mais fácil touriar lá, porque há sempre malta que sabe puxar um touro e temos ajuda por três ou quatro gatos, portanto, um touro. Não tem chance de caçar uma pessoa no caminho onde há três ou quatro a puxar por ele. Agora, dentro de uma praça, o tour é livre e segura-se muito, portanto, é muito mais, muito difícil ficar apoiado dentro de uma praça. É preciso ter uma grande coragem e ter um bocadinho de perna e saber passar por um tour dentro de uma praça. Não é como se passa no campo. Muito obrigado, muito obrigado. Agora o André. André, qual é a diferença? O que você acha do gramado? Como foi a praça aqui? Bom, a nossa diferença entre cá nos Estados Unidos e a nossa parte aqui, na América do Norte, cuja diferença não é muita, cuja diferença é uma diferença em que lá os touros são amarrados à corda, aqui temos uma praça, são touros, são soltos, o terreno é macodão como erva, como hoje aconteceu, como erva. Lá temos macodão, temos alcantarão, temos calçada, o touro sempre, sabe que na calçada, no alcantarão o touro correga, sempre é mais fácil chamar um touro, é mais fácil ligar com um touro, porque todos têm medo da calçada, têm medo pelo menos da calçada, têm medo da calçada, e já sabe que então mais e mais em cima da erva é muito mais difícil, como nos apareceu hoje com duas notas, os touros com duas notas de 100 dólares no pescoço, é difícil na situação do terreno, excessivamente a diferença é esta. Muito obrigado André, muito obrigado ao Sr. Albino, e aqui em Lua, a próxima vez eu acho que vai ser em Lua, não vai ser novamente? Esperamos que sim, no dia 4 de Julho, estamos pensando em dar uma ruidazinha amadora, como nesse género da tourada, o Lua não está pronto ainda, mas estamos pensando no dia 4 de Julho haver um outro lado em Lua. Isto é as notícias que nós temos por outro momento. Nós aqui temos que procurar pelo Sr. João Bentecorte, e agradecer a ele por ter feito mais uma vez novamente. Este é o início inicial da nossa conversa, da nossa situação, da nossa conversação entre Capinhas e com o Jepe Tencourt, da Granada e o Jepe Tencourt, ele próprio, ele tem muita amizade por isso, ele tem muito trabalho com isto, ele faz o mais que pode para a nossa comunidade portuguesa aqui, e esperamos que a nossa comunidade portuguesa, que o ajude, como vamos chamar em vinda às touradas, como é que estou, e vamos continuar isso com mais de 4, 6, 5 touradas por ano, vamos passar até 10 ou 12 por ano. E é o José Grande Semento com o Jepe Tencourt, nós devemos, os favores é a ele. Muito obrigado. Tenho agora. Tenho agora. Tenho agora. Tenho agora! Tenho agora! Amém. 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 Venha, venha, venha! Seu bravo, vamo! Vamos, vamos! Vamo, vamo! Ei, vamo! Ai, cara! Olha, 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 olha... Olha, 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 olha... Olha, 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 olha o que... Não, não, não. Abre-te, vamos lá. Abre-te! Fim de Jesus! Fim de Jesus! Cid! Fim de Deus! Pelo amor! É o meu school, menos vedamos o que eu te apresenta. Estava já me dando um patrado. Não, 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 não. Depois ele está morto. Se queres casa morreu, vira a terra da Carvescal. Vira a terra da Carvescal. Se não fosse um que soubesse, naquela outra vez... Não vai esquecer de levantar. A turmada levou-a-lhe. Se queres ver, é ir lá no centro. Ele não foi à frente. A gente já tem sal, para dar lá. Comer, é que eu vou mesmo, por favor. A turma grande. 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 Então, avá as tesouras que pelo." Não, 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 não. 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 Não, não, não.